o dia a dia das pessoas em geral é bem agitado e não vemos a hora de chegar o fim de semana para curtirmos um cinema ou uma festa com nossos amigos tudo para aliviar dos problemas da vida mas boa parte das pessoas religiosas sem dúvidas prefere ir na igreja pois é no momento de aproximação com deus que elas buscam acalmar os espíritos mas como é comum em qualquer reunião de pessoas tem vez que as coisas não saem como esperavam e o que era para ser algo mais emocional se torna muito engraçado ou por outro lado assustador então se você ainda não está inscrito se inscreva nesse canal agora e já soca o seu dedo no like porque se você deixar para depois já sabe né durante o vídeo você vai estar muito ocupado rindo bastante porque o que vamos ver nada mais é aquelas anarquias de igrejas com boas doses de presepadas na verdade o que vamos ver nesse vídeo são momentos que a igreja saiu completamente do controle e já começamos com esse lindo sermão desse pastor e tudo acontece no momento da santa ceia do senhor apesar de você está bem você está bem tá firme você tá aí na igreja vai participar da santa ceia e vemos quando a mensagem do pregador é vazia deus resolve demonstrar ao vivo o sentido da palavra ainda aquele que está em pé cuide para que não o que olha o pastor aí rachando o bico de rir sentindo que o peso da palavra que tem poder e aí será que foi o anjo que manifestou nesse momento ou apenas mera coincidência 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 ou não tira sua conclusão e esse pastor que fez um vídeo de agradecimento aos irmãos que ajudaram financeiramente a família junto todo feliz porque iriam se mudar para outro estado a paz senhor meus irmãos eu venho através desse vídeo fazendo este vídeo né tudo ia tão bem até que um galo tira a paciência do homem o irmão ao qual tem me ajudado nesse longo tempo da minha caminhada né pessoas que me ajudam financeiramente pessoas que têm contribuído com a obra de Deus e eu já venho já um processo com a minha família e nós estamos de mudança para o estado do Goiás e Deus tocou no meu coração para mim fazer este vídeo e depois desse espavento o galo com medo de morrer foi parar na igreja E aí eu amei o galo tá dizendo amém eu creio e hãm Mateus capítulo 4 versículo 18 19 e 20 fica amém galo esse galo é de Jesus daí a mãe cria o filho com todo o amor e ele cresce e vira isso aí eu se fosse esse policial teria mais cuidado vai que o rapazinho resolve pular e acertar no joelho agora imagina você ir numa igreja porque anunciaram que iria estar pregando na noite um grande homem de Deus e daí você ouve o sermão desse pastorzinho o diabo tá pensando que você vai sair desse processo dizendo eu vou morrer eu não aguento mentira você vai sair desse processo mais cheio de Deus mais cheio de graça mais cheio de perdão mais cheio de autoridade ah ele é tão engraçadinho vamos continuar vendo mais um pouco né é realmente aquele texto bíblico que diz que ele cresça e eu diminua faz bem sentido agora vendo esse mini pastor pregar pessoal sem ofensa as pessoas com deficiência ok prometo não mais falar sobre pessoas baixas pois não quero me rebaixar ao nível delas e saindo um pouco das igrejas vamos para esse momento mais pitoresco da TV imagina você fazer uma música totalmente criticando religioso e anos depois você ser chamado para cantar em um programa da emissora desse religioso isso aconteceu e vemos aqui o mc jefinho faraó cantando de seus hits dos anos 90 pastor marginal nada mais nada menos que na rede record sim você não ouviu errado na record a emissora do bispo edi macedo o pastor marginal da igreja o que catou nosso dinheiro pega ele dá um pau eu lembro do maracanã a toa ele sorria o safado ficou rico da noite pro dia e se ele tem conceito nas igrejas em geral eu não ligo meu amigo eu pego ele dou um mas o pastor marginal da igreja o que catou nosso dinheiro pega ele dá um é nessas horas que pergunto o que deu na cabeça dos diretores do cidade alerta ao chamarem o mc para cantar pastor marginal em plena record agora imagina o bispo macedo olhando a situação da afiliada e dizendo ninguém vai destruir ninguém ninguém tem condições de me destruir é quem foi o abençoado que deixou essa criatura cantar mas você percebeu que ele não completa a letra da música que seria o pastor marginal da igreja universal oi que catou nosso dinheiro pega ele dá um pau tipo ele queria falar o nome da igreja mas não deixaram seria isso um pedido dos diretores do programa para amenizar o estrago ou já no outro dia todo mundo foi parar no rh da tv mas só pela coragem desse mc em cantar essa música clássica dos anos 90 já é uma verdadeira afronta ao bispo essa daqui se chama pastor marginal se liga nessa aqui ó o pastor marginal da igreja oi que catou nosso dinheiro pega ele dá um pau na bíblia jesus é chamado de filho de josé ou seja era costume daquele povo mencionar o nome do pai como sobrenome mas você sabia que jesus é um nome e sobrenome do filho de deus não pelo menos é o que diz essa canção então escuta só para você ver jesus nome todo sobrenome nome todo sobrenome jesus nome todo sobrenome a letra era para應該 de luiz nos dizem todo o nome, mas não sei o que deu na cabeça desses irmãos para errarem a letra assim absurdamente e quando vocês forem pedir algo a Deus, lembrem-se de cruzar a vossa fronte ao orar a Deus é, quer dizer, não seria o contrário? Mais uma noite, peço a igreja que possamos cruzar as nossas frontes para orarmos ao nosso Deus Quem nunca precisou dizer o que não sabia e teve que dar aquela boa enrolada isso aconteceu com esse irmão falando da prevenção da época da pandemia, confere aí Mas a prevenção ainda é um método de prevenir, né então, é, fica à vontade para quem sentir a vontade de usar máscara, quem não se sentir também pode ficar à vontade Sabemos que o evangelho de Jesus é para todas as idades, até mesmo para as crianças, afinal Jesus é o que mais gostou de criança E mesmo com a modernidade da tecnologia tomando conta da religião evangélica, tem aquelas crianças que ainda são aquelas bobinhas e dizem aquilo que está mais ao alcance do seu entendimento, como esse garotinho que perguntado sobre quem subiu na árvore para ver Jesus, veja só a resposta dele E olha a cara dele pensando assim, ué, mas não é o macaco que sobe em árvores? Vamos conferir agora mais uma resposta de criança já que sabemos que as crianças são as melhores criaturas de Deus na Terra Elas agem por impulso, inocência e pureza E dessa vez, esse garotinho é perguntado sobre o que ele estava fantasiado nessa gincana de uma igreja É aí que vemos a sinceridade dele Mesmo o pessoal dizendo Jonas, ele preferiu dizer papelão É de fato errado ele não está E só deixou tudo mais engraçado que a gente não se aguenta de rir de uma situação dessa Hoje em dia é percebível que as crianças já não são mais inocentes não Nos cultos, elas estão bem mais atentas em suas respostas Nesse culto de crianças, perguntado qual o profeta que elas mais gostam na Bíblia Veja a resposta Qual o profeta da Bíblia que você mais gosta, Angelo? Davi Davi, Davi foi profeta E você, qual é o profeta que você mais gosta na Bíblia? Esqueceu Vamos lá de novo Qual o profeta que você mais gosta? Essa pele O profeta Eliseu A garotinha vai e manda Nabucodonosor É, gosto não se discute, né? Fazer o que? Mas quando as crianças vão para a igreja Com a mortalidade tomando conta hoje em dia Elas já não são mais inocentes não Elas estão bem mais ativas E conseguem demonstrar que estão conectadas com Deus Como ouvimos O pastor surpreso ao ver o menino ajoelhado Em frente ao altar em oração a Deus É, a gente que está assistindo Não aguenta de ver isso sem achar engraçado É, realmente com o fácil acesso ao celular Nos tempos de hoje Fica cada vez mais difícil De se permanecer sendo um cristão genuíno Ainda mais para as crianças É meio que complicado Aplicar o provérbio 22,6 E dependendo muito do momento Não é bom confiar muito em criança, não Pelo menos para esse padre Não deu muito certo, não Mesmo com sua fé inabalável Ele confiou que seria sustentado Ao se jogar nas crianças E veja no que deu Tem trocas de palavras Que são tão terríveis Dependendo do ambiente que você está Principalmente se esse lugar For a casa de Deus Eu não tive esse privilégio Mas é lindo quando você Está no erro O quê? Desculpa, volta aí Não grava Não é lindo quando você está no erro O lindo é Você Está no erro E descobrir A verdade Na minha vida Escreve meu nome Escreve meu nome No livro da morte No livro da vida E apaga o meu nome E apaga o meu nome Desculpa, acho que eu errei Agora é o momento De ter muita atenção Principalmente Se você é adolescente E está mudando a voz Então, muito cuidado Quando for cantar na igreja Pois pode acontecer isso Vamos continuar com essa nossa viagem Empolgante pelo mundo musical Dessa vez com essas meninas Do grupo de louvor Elas estão aqui Na frente do altar Aproveitando essa oportunidade Para louvar a Deus Bastou uma começar a rique Que ninguém aguentou E passou a rir também Até a gente Que está assistindo Não aguenta de ver isso E não teve como continuar mesmo Que decepção, hein meninas E quando você é da igreja Mas curte uma música do mundo E vai louvar a Deus E a música não sai da cabeça Isso aconteceu com essa moça Que provavelmente deve ser Muito fã da cantora secular Adele Veja só o que ela aprontou Nessa live E essa não foi a única pega Com as músicas chamadas Seculares Ela se empolgou tanto Que esqueceu Que estava cantando O som da Adele Para um público evangélico Vê se pode É, vendo isso Que confesso Que não existe Música do mundo É música de Deus Meu amigo Tem a adoração a Deus Que você chega a chorar De tão emocionante que é Esse irmãozinho Que se empolgou tanto Nas emoções Que acabou falando Que não devia Aleluia 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 Quem beber dessa sede Jamais terá água E quando o pastor Está pregando Mas não vigia Que o inimigo Pode estar atrás Só esperando para atacá-lo Até que isso acontece Nos dias Caiu mesmo Oxa Quando estava vindo Eu pensei Não, acho que não vai cair não É só impressão, né? Às vezes Quando não sabemos Uma resposta Usamos a tática Do enrolamento Mas infelizmente Nem sempre dá certo A palavra de Deus Então diz assim Então Tomé Chamado Dídimo Disse aos outros discípulos Vamos também nós Para morrermos com ele O apóstolo Tomé Ele é muito mais conhecido Né? Ou estigu... 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 Ah, não sei mais falar Esqueci a palavra Esquimetizado Sei Pronto Foi Isso é uma bichona É, onde iremos parar Com esses pastores Eu não sei Mas que estamos caminhando Para lugar nenhum Disso tenho quase certeza Dependendo do ambiente Que estamos Há palavras Que não devem ser ditas Muito menos Se esse lugar For a casa de Deus E o que aconteceu Com esse religioso Foi uma troca de palavras Que beirou a malícia E terrivelmente Causou um constrangimento A igreja Mas por enquanto Nós pagamos aluguel E para quem paga Ou quem já pagou aluguel Sabe que é mensal, né? Quem dera fosse anual, né? Tipo, todo ano Misericórdia Mas é mensal Anual Anual Desculpa, gente Pelo amor de Deus Mas Anual Você me entendeu Amém? Quem dera fosse anual Amém? Foi sem querer Agora Imagina uma adoração a Deus Feito por esses dois bobões Colados Iguais cachorros no cio Abraçados com o único propósito Servir de chacota E passar por dois palhaços Da igreja Mas e para você Qual foi o momento mais absurdo Que rolou nesse vídeo? Comente aqui embaixo Se você curtiu muito esse vídeo Deixe o seu gostei Compartilha pra geral E lembre-se Para se tornar um ser bem informado Seja um inscrito Aqui se inscrevendo no canal Vem se juntar a nós Pra ficar ligados Nesse mundo gospel Fiquem com Deus E até mais